Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 9 de dezembro. Está começando agora mais um programa Conecta ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio L. Aqui comigo está João Guedes, também repórter da Rádio L. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Então, começamos o programa de hoje trazendo alguns destaques do que está acontecendo na Assembleia Legislativa nesta semana. Ontem, inclusive, tivemos uma reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho. Essas reuniões se reuniram de forma conjunta para analisar alguns dos projetos de lei que chegaram aqui na Assembleia Legislativa tratando sobre o funcionalismo público. João, que projetos são esses? Então, Dani, a gente tem agora, nesse final de ano, aqui na Assembleia Legislativa, uma série de projetos de lei que tratam do funcionalismo público que estão mobilizando os debates aqui nas comissões e também no plenário. Ontem, nessa reunião conjunta dessas três comissões, a CCJ, a Finanças e também a Comissão de Trabalho, os deputados discutiram e aprovaram os relatórios de três projetos de lei que tratam justamente dessas questões relacionadas ao funcionalismo público. Uma dessas propostas diz respeito aos agentes de segurança sócio-educativos. É o projeto de lei complementar nº 27, de 2021, que cria o plano de carreiras e vencimentos desses agentes de segurança sócio-educativos dentro da estrutura da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa. A criação dessa carreira desses profissionais é uma necessidade criada também pela criação, recentemente a Assembleia Legislativa aprovou a criação da carreira dos policiais penais, que são os antigos agentes penitenciários. Essa proposta foi aprovada com uma emenda, com emendas do deputado Marcos Vieira e também com a emenda do deputado Mauro de Nadal, que é o presidente da casa. Essa emenda tem uma questão específica que ela prorroga, ela permite a prorrogação das contratações temporárias de agentes sócio-educativos por mais 48 meses. Tinha uma outra proposta dessas aprovadas ontem, é o PL 395, de 2021, que trata do reajuste dos salários do Magistério Público Estadual. Essa proposta foi aprovada com uma emenda que foi enviada pelo próprio governo do Estado, que aumentou os percentuais de reajuste que estavam previstos no projeto original. O projeto, a primeira versão que o governo do Estado mandou para cá, previa um reajuste entre 10% a 23% para os níveis da carreira do magistério, que vão desde o professor que tem nível médio, passando pelo que tem graduação, até o que tem pós-graduação na modalidade especialização. Então, esses aumentos que estavam previstos originalmente entre 10% e 23%, com a emenda, eles foram ampliados para entre 20% e 37%. Esse aumento, ele busca compensar perdas que os professores teriam na sua renda líquida em função da reforma da Previdência, que aumentou a contribuição mensal desses profissionais para a Previdência Pública do Estado. Vale lembrar que a versão que foi aprovada ontem manteve os reajustes previstos originalmente para os professores que têm mestrado, que é uma elevação de 28% nos vencimentos, e também para os professores que têm doutorado. Aí, nesse caso, é uma elevação de 56% nos rendimentos. Esse aumento maior, para quem ganha mais e tem mais formação, segue essa ideia de descompactação da carreira para tentar estimular, que os professores busquem uma maior qualificação. E vai lembrar que essa proposta do magistério também foi aprovada com a emenda que aumenta em 20% a gratificação que é paga para aquele professor que assume um cargo de direção em uma escola. E, concluindo esses três projetos que foram aprovados na Comissão Conjunta ontem, o projeto de lei 457 de 2021, ele altera o Estatuto da Polícia Civil e ele, basicamente, busca ampliar as possibilidades de progressão, de promoção na carreira dessa corporação. Existe o entendimento de que a legislação atual, o quadro de carreira atual dentro da Polícia Civil existe, nesse momento, uma dificuldade para as promoções, o que acaba acarretando uma desmotivação entre esses policiais civis aqui de Santa Catarina. Esses três projetos foram aprovados na Comissão ontem e devem, estão previstos, na ordem do dia para votação no plenário, agora na manhã dessa quinta-feira. Lembrando que o governo do Estado encaminhou vários projetos de reajuste do funcionalismo público para a Assembleia Legislativa. O governador Carlos Moisés já havia anunciado isso como uma forma de corrigir a inflação do salário de servidores, que já estavam há muitos anos sem receber reajuste. E, por isso, foi criado, então, esse grupo, essas comissões, essas três comissões estão se reunindo de forma conjunta para tratar esses projetos, principalmente desses projetos, que é a CCJ, Finanças e Trabalho, que são as três comissões por onde esses projetos vão passar. E essas comissões, como o João falou, se reuniram ontem e aprovaram esses três projetos do Magistério, dos Agentes Socioeducativos e também da Polícia Militar, né? Polícia Civil. Da Polícia Civil, desculpa, e também da Polícia Civil. E também, como entraram outros projetos relacionados ao funcionalismo público, ao reajuste, essa comissão, ela tratou também desses projetos ontem, que eles entraram, chegaram há pouco aqui na Assembleia Legislativa e essas comissões, esses deputados ontem aprovaram um calendário de tramitação dessas propostas. Lembrando que, na verdade, essa comissão mista, esses três... São reuniões conjuntas, não é bem uma comissão mista, são reuniões que a comissão mista pega alguns de certas comissões. A reunião conjunta é a comissão inteira se reunindo, né? E ontem, então, nessa reunião conjunta, eles aprovaram um calendário de tramitação de vários projetos, na verdade. Não é apenas do reajuste do funcionalismo. Eles definiram, em reunião de blocos, né, de bancadas, os líderes das bancadas, definiram que serão cerca de 29 projetos de lei que serão analisados de forma conjunta por essas comissões. A maioria desses projetos trata do reajuste do funcionalismo público e ontem eles definiram um calendário de tramitação desses projetos, né? Ficou definido que, na próxima segunda-feira, no dia 13, os deputados é o prazo para os deputados apresentarem emenda às propostas, né? A emenda são sugestões de alterações ao texto, né? Pode acrescentar uma alteração, pode acrescentar uma sugestão ao texto, ou retirar, ou mudar alguma redação. Então, segunda-feira que vem, dia 13, é o prazo final para os deputados membros dessas três comissões apresentarem emendas aos textos desses 29 projetos. E no dia 15, na próxima quarta-feira, na quarta-feira da semana que vem, aí vai ter uma nova reunião conjunta entre essas três comissões para a apresentação dos relatórios finais, né? Os relatores de todos esses projetos vão apresentar os seus relatórios nessa reunião do dia 15. E outra data definida foi que, na segunda-feira, dia 20, aí sim vai ser a votação do relatório final de todos esses projetos. Dia 20, segunda-feira, a partir das três horas da tarde. Aí a previsão é de que todos esses relatórios sejam votados nessas comissões. E a previsão daí também é que, no dia seguinte, dia 21, é que esses projetos venham para votação em plenário. O presidente da CCJ, o deputado Milton Obos, do PSD, ele ressaltou durante a reunião de ontem, que mesmo são muitos projetos, né? 29 projetos, e é um prazo até que relativamente curto, né? Mas o deputado Milton Obos, ele esclareceu que cada um vai ser discutido de forma separada e vai haver aí um tratamento cuidadoso, né? Para que não se aprove nenhum projeto, assim, equivocadamente, né? Então, reunião, comissão conjunta, as reuniões conjuntas, ontem aqui na Assembleia Legislativa para tratar desses projetos, em especial os projetos do reajuste do funcionalismo público aqui de Santa Catarina. Bom, mas além dessa reunião conjunta das comissões, ontem também tivemos sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa. Ontem à tarde, como todas as quartas-feiras, temos sessões plenárias, inclusive tivemos aprovação de projetos de lei, né, João? Um deles trata da promoção de praças militares, é isso? Então, Dani, é um projeto de lei que foi aprovado ontem, o PLC nº 3 de 2020, que é de autoria do deputado Mauro de Nadal, que é o presidente aqui da Assembleia Legislativa. Esse projeto, ele abre para as praças militares uma possibilidade que já existe para os oficiais, que diz respeito às promoções no final da carreira. Essa proposta, ela permite que os praças que ocupam postos de primeiro sargento, possam requerer a promoção para o posto de subtenente, que é o grau mais alto da carreira dos praças. Isso, ele pode requerer essa promoção, mesmo se não houver vagas, mas desde que tenha 30 anos de serviços prestados para a corporação, no caso de homens, e 25 anos, no caso das mulheres. Existe muito uma ideia de isonomia, porque essa possibilidade de requerer a promoção no final da carreira já existe para os oficiais desde o ano de 2011, no caso da promoção do posto de tenente-coronel para o posto de coronel. Então, existia essa reivindicação para que os praças também tivessem essa possibilidade. E justamente o deputado Mauro de Nadal falou ontem, durante a sessão, sobre como esse projeto foi construído em torno dessa ideia de isonomia entre os praças e os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Nós estamos em construção desse projeto há mais de três anos. Ele teve início aqui na casa através do nosso gabinete, através do sargento Emerson Garcia em memória, que teve a continuidade pelos demais sargentos a essa discussão. Então, fizemos encaminhamento junto ao governo do Estado de Santa Catarina. Há uma sinalização positiva por parte do comando da Polícia Militar, pela discussão que nós fizemos no interno de toda a corporação ao longo deste período. E aí eu teci algumas considerações, até por escrito, para que os senhores e senhores deputados possam entender um pouquinho melhor esta matéria. A palavra-chave deste PLC é isonomia. Isonomia esta que tem o condão de atribuir justiça e, acima de tudo, restabelecer o fluxo na carreira das praças. Não é atribuir uma graduação acima para que o praça ingresse na reserva remunerada, e sim uma forma de destravar o quadro de carreira ultrapassado e que carece de mudanças urgentes. Então, vale observar que a Assembleia Legislativa também aprovou ontem o projeto de lei complementar número 17 de 2021, é uma iniciativa do deputado Waldir Covalchini, do MDB. Essa proposta obriga o poder público estadual a criar, a observar, uma cota para micro e pequenas empresas nas licitações de bens e serviços que têm um caráter divisível, que possa comprar, dividir por unidades no momento dessa aquisição. Essa cota prevista nesse projeto de lei é de, no mínimo, 20% e, no máximo, 25% do objeto dessa licitação, que seria reservado para a contratação de micro e pequenas empresas e também de microempreendedores individuais e de empresas individuais de responsabilidade limitada. A grande mudança, nesse caso, é que esse projeto de lei passa a obrigar o governo do Estado a garantir essa cota nas licitações. Hoje, a legislação apenas permite que o governo decida, em determinadas licitações, adotar essa cota. Esse projeto ainda precisa da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. E, além dessa proposta, nós tivemos outras também aprovadas, né, Dani, ontem na ordem do dia. É isso mesmo, João. Uma das outras propostas aprovadas pelos deputados ontem foi um outro projeto de lei complementar, dessa vez criando novas três regiões metropolitanas aqui de Santa Catarina, né. Lembrando que já existem algumas, inclusive aqui na Grande Florianópolis, temos a região metropolitana da Grande Florianópolis, que é um conglomerado de municípios, né, que ali atuam em conjuntamente para tentar resolver alguns problemas em comum na região, né. Então, criando esse projeto aprovado ontem, criou três novas regiões metropolitanas na região norte aqui do estado. Uma delas é a região metropolitana de Joinville, que será formada principalmente pelas cidades de Joinville e Araquari e que também vai englobar outros sete municípios da região. Também foi criada a região metropolitana de Jaraguá do Sul, que essa é formada, é composta por Jaraguá do Sul e Guaramirim e também engloba outras cinco cidades. E, por último, foi criada a região metropolitana, foi aprovada a criação, né, ainda não foi criada, foi aprovada a criação da região metropolitana do Planalto Norte, integrada pelos municípios de Canoinhas e Três Barras e essa região será composta por oito municípios. Esse projeto de lei complementar, ele foi proposto pela deputada Paulinha, que atualmente está sem partido e a autora, ela argumentou que a criação de regiões metropolitanas, né, esse conglomerado de municípios próximos entre eles, facilita a solução de forma integrada de alguns problemas, né, algumas principais deficiências das cidades ali, né, questões como o abastecimento de água e energia, como a questão do saneamento básico e também a questão de coleta de resíduos, né. Esse projeto de lei complementar, ontem aprovado aqui em plenário, lembrando que também precisa ainda da sanção do governador para realmente ter, né, para que essas regiões sejam realmente criadas e sejam colocadas em prática aqui no Estado. Mas também tivemos outro projeto de lei aprovado ontem, né, é o projeto de lei número 417 de 2021. Essa proposta, ela trata da estadualização da estrada dos tropeiros, né. A estadualização significa passar a responsabilidade desse trecho do município para o governo do Estado, né. Essa proposta trata de um trecho de 17,5 km que liga o município de Leoberto Leal até a BR-282, ali na região do Vale do Itajaí, né. Essa proposta foi apresentada pelo deputado Jerry Comper, do MDB, e ele argumentou que essa estadualização, né, vai permitir que o governo do Estado invista ali nessa estrada para desenvolver, para desempenhar, para melhorar a região, fazendo com que, fazendo o asfaltamento ali, né, fazendo a pavimentação asfáltica desse trecho. A gente conversou com o deputado Jerry Comper após a aprovação desse projeto e ele falou um pouquinho para a gente sobre a importância dele. Vamos ouvir. É importante, pois o governo do Estado possa estar aportando recursos nessa rodovia, uma obra tão importante que nós, juntos, vamos buscar lá no futuro para a gente poder estar realizando. O governo já lançou o edital de licitação entre Leoberto Leal e Alfredo Wagner e a gente possa incluir também esse projeto para até a estrada, até a BR-282. Bom, é isso aí, mais um projeto aprovado em plenário que depende ainda da sanção do governador. Vamos agora falar sobre as nossas redes sociais. Estamos aqui hoje com o Tiago Dalluz, trazendo os principais destaques das nossas redes. Diz aí, Tiago, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com a deputada Marlene Fengler, do PSD. A deputada celebra a realização do primeiro encontro presencial da Escola do Legislativo desde o início da pandemia. O encontro aconteceu no município de São Miguel do Oeste, onde ocorreu a formação de 70 vereadores mirins de São Miguel, São José do Cedro, Jaraguá do Sul e Iracemi. Esse programa lhe dá aos adolescentes a oportunidade de debater sobre a importância da participação política e do papel do legislativo. E você pode conferir esse evento, que a deputada celebra, lá no seu Instagram, que é o arroba Marlene Fengler. E eu também tenho um destaque das redes, que foi uma audiência pública sobre a divisão do ICMS. Essa audiência foi realizada aqui na Assembleia e foi uma parceria da Comissão de Finanças com a FECAM, a Federação Catarinense de Municípios. FECAM, Federação Catarinense de Municípios. E nessa reunião, nessa audiência, foi determinada uma nova repartição da receita do ICMS pertencente às cidades de Santa Catarina. E você pode conferir lá no nosso Instagram a reportagem da jornalista Ariane Dorigat. Por hoje é isso, eu volto com você, Dani. Tá certo, muito obrigada, Tiago. Sempre lembrando que você pode ter acesso lá, a Assembleia Legislativa está em todas as redes sociais, lá você pode acompanhar o que acontece dentro do Parlamento Catarinense e também deixar a sua opinião sobre os assuntos discutidos e projetos aprovados e também em análise, né, aqui no Parlamento. Lá a gente está no Instagram, Facebook, Twitter, é o arroba Assembleia SC. E também no YouTube, você pode estar sempre acompanhando. Temos transmissões ao vivo de reuniões de comissões, das sessões, também audiências públicas. Você pode acompanhar tudo por lá. Bom, o programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que agora, a partir de agora, temos mais uma sessão ordinária aqui da Assembleia Legislativa. Hoje deve passar a previsão, né, de que seja analisado e votado aqui aqueles três projetos do reajuste, que é o Magistério, a Polícia Civil e os agentes penitenciários, agentes sócio-educativos. Então fique ligado e acompanhe com a gente essa sessão ordinária. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Obrigada. Obrigada, obrigada. Legenda por Sônia Ruberti